O Botafogo enfrenta hoje o Bragantino com a necessidade desesperada de vencer o jogo por conta dos resultados do fim de semana. A gente vai conversar sobre isso, mas antes não se esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho das notificações, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com o Botafogo que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. O meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo. A rodada do fim de semana foi terrível para o Botafogo. Quase todos os clubes que estavam ali dentro da zona de rebaixamento venceram, como o Atlético Paranaense e o Vasco da Gama. O Goiás, que era o outro time que fazia parte da zona de rebaixamento, acabou não vencendo, porque enfrentou o Atlético Paranaense, então era um confronto de dois times da zona de rebaixamento que não dava pros dois vencerem, obviamente. E hoje o Botafogo enfrenta o Red Bull Bragantino. Os resultados de ontem jogaram o Botafogo pra vice-lanterna. O Botafogo está à frente hoje apenas do Goiás. E em cima dele, em 18º, está o Bragantino. Ou seja, se o Botafogo deixar o Bragantino pontuar, ele abre ainda mais uma vantagem pro Botafogo e afunda o Botafogo na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem 20 pontos, os mesmos 20 pontos do Bragantino e os mesmos 20 pontos do Coritiba, primeiro time da zona de rebaixamento. Fora, tem Atlético Paranaense com 22, Vasco com 22, e são os únicos times que hoje vencendo o Botafogo pode ultrapassar. O Botafogo vencendo vai a 23, ultrapassa o Vasco, joga o Atlético Paranaense pra zona de rebaixamento e fica em 15º com 23 pontos, a 1 ponto do Fortaleza, do Ceará e do Atlético Goianiense, que tem 24 pontos. Ou seja, mesmo que o Botafogo vença hoje, o Botafogo não consegue se desgrudar de maneira tranquila da zona de rebaixamento. O Botafogo vai acabar ficando apenas a duas posições acima da zona, mas claro, melhor estar fora, mesmo o próximo, do que lá dentro. Então, a vitória hoje se torna um divisor de águas pro Botafogo. Um confronto direto, onde ele não deixa o time acima dele disparar, ele consegue sair da zona de rebaixamento e consegue respirar um pouco pra já enfrentar o Fortaleza pensando em dar um salto e até entrar numa vaga de sul-americana. Então, hoje, a partida meio que vai nortear o resto do campeonato do Botafogo, porque se perde ou até se empata, o clube fica numa situação muito complicada. Vamos esperar, vamos torcer pela vitória. E, lembrando, hoje acabou o jogo, tem a live pós-jogo do Reservo e Negra. Então, fica ligado aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com os Botafoguenses que você conhece. Não se esquece de passar na loja do resenhalvinegra.com.br para mais, desculpa, na loja do resenhalvinegra.com.br para comprar produtos oficiais e licenciados do Botafogo. E para mais informações, passa lá no nosso site, no resenhalvinegra.com.br Passa também nas nossas redes sociais, no Instagram tá rolando um sorteio de uma camisa oficial do Botafogo, é arroba resenhalvinegraoficial. E é isso, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu.